Bora pra mais um rabo quente aí galera, rabo quente 5 Jackson 5 Vá no ful, o jogo bosta, mano, tem que ser que inventou essa merda Jogo ruimzão, né cara, eu sei a luz Eita, caramba Bicho, você não tem noção de como que eu me matou Mano, você não me matou, eu me matei, vá se ferrar Cala a boca, lixo Ah, tá gravado, eu tô gravando Pô, nega, é muito chorão, mano Porra, aí eu matei lá bonito, né Você não me matou não, mas você não me matou Pô, consegui na passarela, mano Minha moto escorregou e eu caí em cima do raio Não, ué Caralho, vim de comer Opa, é Dumbo Caralho, joga muito, putzão Ih, joga muito, cala a boca Já começou a falar muito mesmo, você não tem certeza? Fica sua vez, tio Fica sua vez, começa o choro não Vou jogar sério e depois me retorno Não começa a chorar não, qual que é a cor do Didi que eu vou começar a matar ele agora É, tá bom, essa eu tô gravando Não, qual que é a sua cor, fala aí, fala aí sua cor Alguém se matou aí Fala aí sua cor, mano Minha cor é laranja, pô Fala sua cor aí, eu lixo Laranja, pô Beleza, demorou, essa é mesmo Ai, puta, gente, vale Falador, faça mal Cara, você tem que dar sorte que o novo aqui me matou, mano Opa Galera, dessa vez a gente tem que matar um ou outro Não, todas as vezes tem, cara Não mudou nada Não, é porque tem 10 vidas, se o Diniz tá com 3 É, você tem que matar mais, tem que matar 10 pessoas primeiro ganho Ai, morri Nossa Que lixo Que lixo Não, eu nem vou comentar nada, nem vou falar nada Nem vou falar nada Errou Olha que sorte que eu tenho Ai, caramba Nossa, como é que eu vou sair disso? Não sei Ah, me matei, mas você vai junto, filho da puta Merda Eu morri, mas você vai junto, seu lixo Nossa Valeu novo aqui Caramba A fome de kill é muito alta, velho Meu Deus, mano Eita, derrubou, derrubou Ah, caralho Ai, caramba Boa, Gelli Falando, mano Você nem se esforça pra matar nego Eita Como assim? Eu pulei? Eu tô no alto voando aqui, velho O cara nego me matou, mano Como assim, cara? Eu acho que eu bati em você e voei Kevin Ué, como assim você não... Ah, nem... Fala aí, Vini Uau, eu vou pôr no replay isso, cara Eu acho que eu bati... Eu acho que eu bati... Eu vou pôr no replay, né Que nem pegou, mano Não pegou, velho Fala aí, calma aí, calma aí Não, fala aí Fala aí, calma aí Mano, não pegou, né Não pegou, mano Não pegou, velho Não pegou Eu vou pôr no replay, cara Não pegou, não pegou Moleque, eu bati na sua moto, cara Ah, vai se pedindo Olha, vai, 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 vai Olha o Gelli Tá dentro do muro Ah, mano Que lixo, cara Que lixo Como que é, como que é, Vini? O Vini é o tipo falador, né, cara Meu Deus Fala, fala, fala Fala pra cara Cala a boca, mano Tá na frente Sem esforçar Ah, merda Tá tomando pedido Caralho, mano Que tipo de pessoa fala fala Ai, não, não, não Eu moro, mas você vai jogar, mano Que porra Caralho, o nego me mal Ah, velho Foi mal, o Didi Caralho Olha o vinho, mano Desculpa, velho Ai, eu falei Eu moro, mas tu vai junto, mano Não, eu quero o que ele chama aí Quem que é lixo, mano? Ah, como assim? Ah, mano Não, não Eu vou pôr no replays aqui também O Didi teletransportou, mano Ah, vai se fuder esse jogo, velho Vai se fuder, mano Vai se fuder Você vai ver essa poli edição, cara Ah, vai tomar no... Hã? 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 Você vai ver na edição, cara O Didi teletransportou, mano Ele chora pra caralho E eu morri pra eu mesmo O Didi teletransportou, né Mano, eu juro, velho Vocês vão ver na edição depois Assiste lá no canal Chora mais Ele chora Ele chora, chora, chora A Angélia querendo me fuder Eu me fudi Nossa, que mito, velho Nossa, velho Você não vai fugir doido, não O que é isso? O Celoso morreu Eu? Não, não, não Olha Valeu, lixo Ah, jogo muito, moleque Jogo muito Tá aí, ó Até os caras teletransportando E os caralho eu ganho Mas Didi, sei na maldade, moleque Você teletransportou, cara Não queria falar nada, não Mano, eu vou pôr na edição daqui Vocês vão ver, cara O Didi teletransportou, cara Eu te juro, mano Para de chorar, mano O Vinicora Mano, eu te juro, cara O Didi teletransportou, cara Ah, cala a boca, cara Didi teletransportou a parada, mano Eu fico usando o hack aí, ó Para de chorar, mano Já sei até o nome da gameplay Didi usa o hack pra ganhar de 20, seu bicho Ó, vou cantar uma música aqui Dedicada ao Vini O homem chora Nossa, cala a boca Onde ia cantar, mano? Nossa Nossa Mal que começou Já começou, mano Ai, Didi Ai, ai, ai Não, não, não Não, pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Ah, nego tá jogando em dupla, velho Que lixo, mano Ih, ih, ih Ah, o homem chora Ô, mano Como é que você tá ativando Toma, lixo ou não? Uh, 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 uh Ah, olha aí Eu não te matei não, Vini Como eu tô ativando o quê, Didi? Como que o Vini não morreu, parceiro? Não faz sentido, mano O homem não chora Teclado, a tecla E A tecla E Ah, tá Cara, tu é muito filha da puta Caraca, como é que o Vini não morreu? Tô te xingando, mano Tô te xingando, mano Tô me correndo Tô me importando a maldade Foi, você assiste lá, gente Aí tem o moleque ali Ai Nossa, o menino é muito cagado Ele passa o otágio, mano Ah, você não morreu, mano? Ah, escutou Não, não Cudeu? Cudeu! Tá lá, morreu Toma, lixo Eu não sabia que tu tava aqui, cara Eu freiei a moto só pra parada Não sumir Cara, nega é foda, velho Nega é foda Não! Cadê o Vini? Foda de novo Mano, se ele não morresse pra mim Se ele não morresse pra mim Ele ia morrer pra você Escapatória Quase que eu fiz tripou um kill Ai, eu vou morrer pra mim Chupa, meu irmão Ah, é assim, né? Tá bom Boa nova Você me mandou tomar no cu Os caralhos Você acha que eu não lembro? Ah, então você é o cara sentimental, né? Ah, sim Ah, isso Nossa 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 Valeu, galera Tamo junto Matei os dois Mano, que que foi isso, velho? O Gelli matou o Vini E o Vini sem querer, velho Mas como é que eu não matei o Vini, cara? Não sei também Era pra você ter matado Vim, seu rabinho Aí, ó Matou aí, ó Matou aí, ó Ó, que mentira Que mentira O cara saiu do cu dele, velho Não vai se fuder Ah, mano Que pouquíssimo É do lixo Errou Meu Deus, cara Não tem escapatória, viu? Se eu virar lá Tô ia, voltou Não vai, não Não Puta merda Fala não, passa mal Mas tá bom Tá bom, cometi um triple kill gostoso Que lindeza Pegue lead Não Toma, truque Eu já entendi do ele Ah, agora é três, mano Ah, eu sou muito bom, né, velho Tem que vir três pra me matar, velho Ah, você não Valeu, galera Puta que pariu Puta que pariu Tamo junto, hein Tô zoando todo mundo nessa porra, hein Mas não, Bini A gente se ferrou junto dessa vez Que amor, é foda, mano É foda Ah, bosta Acabou com esse aqui deserto Relaxa, galera Tá tudo bem Porque você Ninguém sai da partida, tá ligado? Vai lá, velho Ah, mano Nossa, quase que eu peguei no rabo do Gelli, mano Ai Não Não, Tidinho Não volta junto, não, porra Puta Valeu Vou matar o Vini agora, hein, galera Vou matar o Vini agora, hein Como que o Vini voltou, mano? Que mentira, parceira Mano, o Didi teletransporta, velho Pelo amor de Deus Que jogo de lixo, mano É a sua internet de escada, hein Ah, vai tomar no teu cu, vai Eu dependo ele vai e ouça O cara tava, o novo aqui, ele tava atrás da minha moto e tá querendo me matar, não sei como Tamo junto Vini Mano, o Didi tá dele transportando, cara, vai se foder, mano Ah, é a sua internet de escada, hein Nem tem rollback aqui, sem internet Cala a boca, mas tá usando o hack aí, quer ficar falando, a parada ainda que essa é de bom, vai perder Ai Aí, ó, eu mato o Gelli sem fazer esforço, velho Cala a boca, você tem esforço, hein Didi Toma lixo Toma lixo Quatro kills Oh, zzzzzzzz Eu tô escutando um mosquito? Não, 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 não Caraca, velho É um mosquito, isso mesmo Toma lixo Ah, gente, tá humilhando, hein, mano Quinta kills, hein Tô contando, parceira Oi Didi Ganhei seus trouxas, chupa seus bosta Ai mano, tô me sentindo o Vini agora, usando pra caralho Olha quantos, eu matei, se eu fica da puta Ô Vini, fala aí Vini, não mano, eu tô feliz, eu posso perder essa rodada aqui e nem ganhar o jogo Mas só de ser ganhado, matado o Vini cinco vezes, putz mano, foi lindo Cadê o Vini que ganha todas? Não ganha todas, eu não ganhei todas, ele falava pra caramba nas rodadas aí e tal Olha, cadê o item, ai caramba Acho que eu não vi que tu roubou o item, né, seu sem vergonha Opa Ah, o Vini já morreu? Já Ai caramba Ai morreu pro gênio Acho que morreu, foi calculado Ah caramba, oxi Chegou rápido ali Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Não é bom, Vini, não é bom? Esse mundo é tão curioso, né cara Quando eles mudam assim, bora pra outra Não Agora ele tá ficando o Alec de novo É lógico, você desligou o hack, né Vai tomar no teu cu, velho Que massa O Alec usando o hack na caruda, Alec Meu Deus Doutor Leia não, ô bandido Mano, como é que o Vini fez isso de bater na parede e voar, meu parque? Mano, ele liga hack e já era, parqueiro Ele liga hack e já era Peraí, agora ele não tem como sair dele não Pega o Vini, pega o Vini, pega o Vini Não tem como, só pra gente check aí, ó Aí, ó, 3 contra eu, mano, cara Cuidado Ah, filho de... Pô, é sério mesmo, vai jogar 3 contra eu, velho? Claro que não, gente, não precisa disso, eu vou te ganhar Todo mundo contra todo mundo, meu parque Valeu, Nova, tamo junto, hein, moleque Tá te abraçando, família Olha, ele tá subindo o mapinha ali, seu lixo Porém, que eu não tenho muito cagueto que tá olhando pro mapa Ah, cala a boca, conversa lá não, conversa lá não Cala a boca, cara Meti logo um penta aqui na tua puta Ah, cala a boca, velho Cala a boca O que eu tive de passado é no teu, parceiro Porra, tentei até fugir de novo, mas ele me fechou demais Não Valeu, moleque Tamo junto, hein Mano, o Geli aparece do nada Pior que o Didi tá ele transportando, piado Meu Deus Valeu, moleque Não foi culpa minha, você veio pra cima de mim Eu só virei Valeu, galera Valeu Valeu 3, 2, 1 Ai Bom, eu não tô perto de ninguém que vai me destruir Como assim, mano? Como assim, cara? Que mentira, velho Você está zonando o Didi GPX Que mentira, cara Pô, pô, tava fantasma, velho Já ligou o hacker aí, cara Já ligou o hacker Eu tinha acabado de nascer, tava fantasma Ai, meu Deus do céu Tá registrando a gameplay, velho Caralho Engole, engole Que isso, mano Muita mentira, velho Engole, engole Puta filha da... Toma, cala a boca, lixo Nossa Que cagado, velho Que cagado Ué, amor Tá maluco? Tá bom, Lucas Deixa eu matar a própria rola aí, seu filho da puta O que eu fiz, velho? O cara se mata pra me matar, mano Meu Deus O cara se mata pra se matar, velho Meu Deus O cara me mata pra se matar Todo dia tem uma merda Você é muito amor isso daí, cara Para, vai ser psicólogo Mano, você tava na linha de tiro que não Não, sério Vai ser psicólogo, velho Valeu, moleque Tu não morreu, mano Ai, morri pro Jerry E aí, mano Valeu, moleque Tome junto aí Pode ser bracinho Enrubado, cara Ai, você está onando o Didi GPX Tá muito fácil Moleque, cagão Sem exceção Ó, de novo, ó Nossa Agora não ia o raio de rama Ai Nossa, o filho do Trilly Só eu, né, Felipe? Você não consegue Ih, mano Não, você é sem graça Vai, rapaz Vai, rapaz Sai daí, rapaz Nossa Saulo pelo grongo Grongo Valeu, galera Valeu, galera Eu falei, mano Quando eu quero jogar, eu ganho, velho Porra, facinho Ah, tá bom Onei o Didi O Didi não me matou uma vez, filho Chupa aqui, Didi Chupa Chupa, seu coxo Eita, porra Cara, lixo, mano Sai daí, meu inscrito falando aqui Cara, lixo Ó, bate palma pra você aqui, ó Seu lixo Outro 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri